Nós vamos conversar com a cientista política e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política, também de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes. Rosemary, ontem nós tivemos já o início da campanha eleitoral, referente ao pleito que acontece no dia 15 de novembro, e é um cenário bem particular dessa vez, porque além da pandemia do coronavírus, nós temos aí o fim das coligações proporcionais para o Legislativo e temos também aí, como a gente viu há pouco na matéria do Cosmo Silva a respeito das fake news, que foram determinantes aí nas eleições de 2018, a gente não sabe ainda que tipo de repercussão isso vai ter também nas eleições municipais de 2020. Diante desse quadro, que projeções a gente pode fazer em relação às eleições municipais deste ano, Rosemary? Olha, eu acho que nunca foi tão difícil para um cientista político, para uma cientista política fazer previsões com algum grau de confiabilidade, justamente por esse cenário que você bem elencou aqui. Então, o fato de não termos, a partir de 2020, coligações partidárias, fez com que o cenário eleitoral fosse muito pulverizado, ou seja, um número muito grande de candidatos, e isso vai fazendo com que o eleitor tenha que prestar atenção em muitas coisas para a decisão, para a escolha do seu voto. Essa é uma primeira questão importantíssima. Acho que a segunda questão importante também é pensarmos que nós estamos num cenário de pandemia, ou seja, embora nós tenhamos visto que algumas das candidaturas no dia de ontem foram para o corpo a corpo, algumas com mais cuidados, outras com menos cuidados, eu digo cuidados é uso de máscara, buscando usar álcool em gel e tentar diminuir o número de aglomeração, muitas candidaturas aparecem posando para a foto como se não houvesse pandemia, como se não houvesse um número muito grande de casos de mortes no nosso país. Então, essa é uma questão importante, e aí quando a gente tem menos corpo a corpo, a gente tem que intensificar o uso das redes, que já foi muito grande na eleição passada. Só que nessa, nós poderíamos dizer que boa parte da campanha será feita por meio das plataformas, das redes sociais, e aí nós temos a questão da desinformação, que já é uma grande preocupação, não só com relação ao processo eleitoral, eu fiz um trabalho recente acompanhando a desinformação com relação à pandemia, e era uma coisa assustadora o nível de boatos, de mentiras, de informações enganosas, porque eu acho que são questões diferentes que circularam por aí. Então, eu acho que, de fato, esse cenário, essa realidade vai contaminar o cenário eleitoral, um cenário que é curto, nós teremos aí, acho que são 50 dias, que dá o todo, 48, não me lembro exatamente, das eleições, num país que tem uma tradição de períodos mais longos de processo eleitoral. Então, são muitas novidades, né? Então, se nós tivermos um tempo ainda um pouquinho mais para frente, eu queria falar para os nossos eleitores, perdão, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, algumas dicas para a gente prestar atenção no tipo de informação que nós consumimos, consumiremos, sobre o processo eleitoral a partir de agora. Rosemary, então, eu já vou pedir para você dar essas dicas aqui, porque é importante, justamente, a gente tentar conter, inclusive, essa disseminação de fake news, não propagando essas notícias falsas para outras pessoas. Com certeza, então, acho que a primeira coisa importantíssima seria nós pensarmos, quando vemos uma informação, uma notícia, com um título muito bombástico. Então, vocês no jornalismo sabem disso, né? A manchete, ela é, inclusive, muitas vezes, é o que o leitor acessa. Às vezes, ele nem lê a notícia, mas aquela manchete, né? Ela desperta atenção e, muitas vezes, forma a opinião dele, por mais que ele tenha poucos elementos, além da manchete para falar sobre isso. Então, por exemplo, se a gente chegar, né? Uma desinformação agora. Agora, a gente diz que a vacina para o combate à Covid-19 foi descoberta, testada e estará na praça amanhã. Uau! Essa é uma notícia que todos nós queremos ouvir, porque sabemos que só com a vacina teremos uma proteção mais eficaz. Mas aí, eu olho, isso está lá num blog, numa rede social, e falo assim, mas espera aí, deixa eu dar uma olhada em outros meios. Aí, vou lá, na Rede Brasil atual, não tem nenhuma informação sobre isso. Opa! Vou lá numa outra emissora de rádio e TV, também não está falando isso numa revista impressa, num jornal. Então, quer dizer assim, se só uma pessoa ou só um veículo, só um portal, eu acho que aí a gente pode começar a desconfiar e fazer, ampliar formas de verificação sobre isso, né? Outra questão importante, muitas vezes a desinformação vem pelos lugares que nós temos maior confiança. Então, eu posso dizer um grande amigo, um colega de trabalho, a minha tia lá do nosso grupo da Rede Social da Família, pessoas que eu confio muito, que você fala, nossa, a tia Ana jamais mentiria. Conheço ela desde que eu me reconheço por gente. Mas a tia Ana pode ter compartilhado, sem fazer essa checagem, sem conferir, sem dar uma mínima pesquisada, uma informação falsa. Então, assim, essa é uma coisa importantíssima. A tia Ana não tem intenção em mentir, principalmente para as pessoas da sua família, para os seus amigos. Mas alguém que passou para ela essa informação tem, sim, essa intencionalidade. Então, eu acho que também para nós, né, é ótimo quando a gente tem uma informação bacana, importante, compartilhar com pessoas da nossa rede de contatos. Mas é muito importante que a gente confira, que a gente veja a origem dessa informação, para que a gente não compartilhe boatos, mentiras, senão nós estamos sendo propagadores de fake news. Nós estamos sendo propagadores de desinformação. E isso não é, obviamente, bom, principalmente num processo eleitoral. A democracia é o regime da transparência, é o regime do debate, das opiniões colocadas à mesa, se falar francamente. E quando isso vem contaminado por mentiras, nós começamos a fragilizar esse nosso sistema. Então, essas seriam algumas pequenas dicas, né? Olhar sempre a origem. Então, eu falo, puxa, o pessoal da Rede Brasil Atual, eles vão lá, conferem a notícia, vejam, veem se aquilo está correto, ouvem opiniões diferentes. Então, eu posso dizer, não, acho que uma informação compartilhada por eles, né, ela terá qualidade, ela estará atenta aos fatos. Porque nós estamos, nessa época de redes sociais, confundindo e substituindo fato por opinião. E a opinião, quando está autonomizada, quando está desconectada do fato, ela pode ser um perigo muito grande. Então, eu tenho dado sempre esse exemplo, esse meu óculos é vermelho. Isso é um fato. Então, você não vai poder dizer o óculos azul da Rose, porque o fato é que ele é vermelho. O que você vai poder dizer? Ele é bonito? Ele é feio? Ele cai bem para ela? Ou ele não fica bem no... Tudo isso é sua opinião. Você tem todo o direito. Eu não... De não gostar. Ah, ele é muito antigo. Ele não é moderno. Tudo isso é opinião. Agora, em nenhum momento você vai poder dizer que esse óculos é de outra cor que não vermelho. Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas essa é a minha opinião. Eu tenho direito à liberdade de expressão? Tem. Tem sim. Todos temos. Esse é um preceito básico da nossa democracia. Fundamental. Mas o que não pode ser é que isso esteja fora, esteja sem base em um fato concreto, verificável. O óculos da Rose é vermelho. Eu acho que isso é muito importante para nós. E é importante você destacar isso, Rosemary, até porque muitas informações falsas, a circulação delas podem causar pânico, podem trazer transtorno para as pessoas e constituem, inclusive, crimes tipificados no Código Penal. Então, as pessoas, como você diz, mesmo de boa fé, acabam circulando, às vezes, informações que são inverídicas, elas precisam tomar cuidado, porque podem até ser responsabilizadas mais adiante por conta disso. Sim, com certeza. E ainda mais agora, que nós estamos, desde a última semana, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, então, que é uma coisa muito importante para garantir a nossa privacidade, para garantir a transparência dos órgãos públicos das informações, mas para garantir também a responsabilização. Porque eu volto a dizer, eu posso não ter, a tia Ana pode não ter nenhuma intenção ao compartilhar, mas quando ela entra, eu vou chamar aqui de cadeia produtiva da desinformação, ela está gerando tanto a desinformação quanto aquele que teve a intenção de fazer. Ela não tem intenção, mas ela acaba entrando nesse processo. E isso é muito preocupante, e principalmente num cenário eleitoral, que muitas vezes nós confundimos o debate honesto, franco, com base em programas, em propostas políticas para a nossa cidade, que precisa de tantas questões importantes, muitas vezes confundimos isso com uma maneira de atingir a reputação do candidato. Ah, então, se eu manchar a imagem dele, se eu atingir a imagem dele, aí ele começa a perder a confiança dos eleitores e eu tenho uma chance de me destacar. Ora, isso não está de acordo com os princípios democráticos. Vamos fazer o debate aberto, o debate franco, propositivo, que é tudo que os eleitores e a nossa cidade quer e precisa. Então, eu queria muito destacar isso. É um momento... Nós tivemos um problema na conexão com a cientista política Rosemary Segurado. Vamos tentar aqui fazer a reconexão. Ela aqui fala da importância justamente do combate às chamadas fake news, às notícias falsas, em especial no período eleitoral. É bom lembrar como ela destacou que às vezes as pessoas até fazem essa circulação de notícias por conta de notícias falsas. Por uma questão de boa fé, porque acredita naquilo, mas é importante sempre verificar, checar as fontes. E conseguimos restabelecer aqui a conexão com a Rosemary Segurado. Por favor, Rosemary, pode continuar. Eu não sei de onde foi que cortou, mas eu queria só destacar que muitas vezes em processos eleitorais, então vamos supor, você é candidato, aí eu vou lá, solto um boato, uma desinformação e falo, ah, sim, eu vou queimar o filme dele perante os eleitores, os eleitores não vão confiar no que ele está falando, e aí vão olhar para mim e a minha campanha pode ter sucesso. Ora, isso não combina com o jogo democrático. Nós podemos ter diferenças, nós podemos ter programas políticos diferentes, propostas diferentes para a cidade, mas elas têm que ser debatidas francamente, em que a gente não utilize desses subterfúgios que atacam a democracia. A democracia tem que primar por esse jogo claro, as cartas na mesa, as pessoas dizendo o que pensam, defendendo os seus pontos de vista, sem atacar, sem atingir a reputação de ninguém. Um processo eleitoral dessa forma, ninguém ganha, a cidade perde, a cidade perde oportunidade, eu acho que debater a cidade é uma tarefa de todos os dias, mas claro, sabemos que, num momento eleitoral, essa tarefa fica ainda mais enfatizada, e isso é muito importante. Nós vamos escolher aqueles que vão governar a cidade pelos próximos quatro anos, responsáveis pela política pública de saúde, de educação, de mobilidade urbana, então temos que fazer isso da melhor forma, porque é a cidade que nós amamos, é a cidade que nós vivemos, é a cidade onde nós criamos nossos filhos, cuidamos dos nossos idosos, frequentamos os espaços culturais, então eu gostaria muito que as pessoas pensassem esse processo eleitoral, nas suas escolhas, nas fontes de informação que abastecem para fazer as suas escolhas, com alguns critérios, e com esses critérios que tenham como foco central o debate transparente e democrático. Preciso respeitar as regras do jogo democrático, em especial nas eleições. Rosemary, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima!